Olha aí, Charamaya! É de Deus! Então o que acontece? Casamento precisa de beijo. Precisa ameaçar. Isso, ameaça isso. Mas é na rua, é na rua. É na rua pra ficar perturbado. Eu manjo dos paranauê, gente. Eu tô falando pra vocês. Agora, sabe o que os casados fazem? Vai se acomodando, principalmente os crentes, vai se acomodando com uma vida medíocre sexual. Uma vida ruim sexual. É muita gente assim com a vida medíocre. Ruim. Por quê? Porque não beija na boca. Eles não sabem, eles deitam na cama. Quando tá deitado aqui um do lado do outro, a mulher já estrambelhada, o homem também... Todo mundo exausto. Vai dar o beijinho. Gente, não aguento, gente. Gente, aprende a viver. Os filhos do capeta sabem aproveitar a vida. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Resgatar. Por isso eles me pedem muito pra eu fazer curso pros casais, né? Aí eu falo, olhem por mim, que vai chegar o meu prometido chora, manáia. Ô, Glória! É a confirmação! Olha! Essa é a confirmação. Voltou a live, não? Você viu que... Filmou que caiu a luz? Eu não sei como que fica aí. Filmou que caiu a luz? Apaga e volta. Olha aí, gente! Vamos pensar que é efeitos especiais. É. Isso acontece normal? É isso que acontece? Às vezes. Fazia tempo que não acontecia. É a chuva. Choveu. É, eis que te digo que agora... Olha aí, Shakatarama! Eu creio, Jeová. Eles continuam ouvindo a gente ou para na hora? Não sei como que fica aí. Agora apagou. É, fica escuro que a luz apaga. Mas eles estão ouvindo? Sim. Uau! Olha aí, Irama. Vocês ligaram o negócio? Sim, né? Mas acho que... Estamos praticamente no monte. Tem que ver, lá você entrou, né? Uau! Impactado estou. Escuta, vê se está o barulho lá do gerador. Fui falar só do bom encontro, meu bom encontro, vai abalar, hein? Total. Vai ter que ser transmitido no Macanã. Misericórdia, gente. Vou dar uma conferida lá. E aí, Paquito, tudo certo aí? Aqui tudo certo. Então você que está nessa live com a gente, o que eles experimentaram? Experimentaram um quadro escuro, sua voz da gente e agora a imagem? Não, agora está tudo certo. Então tranquilo. Agora voltou. É, antes também na teoria estava com imagem. Aqui como estava sem luz, né? É, aí não aparece nada. Praticamente a gente estava no monte. Antes de começar, você falou que já envolveu várias polêmicas, tretas e o pessoal falava agora vamos para essa parte. O que que falam de você? O que que pegam frase ou pegam coisas que você falou? Olha, em primeiro lugar, no meu trabalho, por anos eu ministrei um congresso de santificação de muita libertação. Esse congresso nunca deixei ninguém filmado. Onde... Para pessoas, todas as áreas, todas as idades, família. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse congresso no Brasil e fora do Brasil, chamado congresso de santificação nível 1. E também tem o nível 2, eu fiz o nível 2 menos do que o nível 1. O nível 1 é só a libertação das coisas básicas, principalmente dessas áreas que eu falei, área sexual, área das artes. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse trabalho no Brasil e eu nunca deixei filmar. Por quê? Filmava um pedacinho ou outro, por quê? Porque era muito polêmico, muito punk. E eu sei que existe uma batalha espiritual muito grande, existem satanistas, existem pessoas que trabalham para o diabo. A gente não quer agregar problema para a gente, a gente quer agregar benção, certo? Então, eu trabalhei de uma forma muito subterrânea, muito escondidinho ali, com a área da libertação na igreja. Fiz muitos congressos, pisei em todos os estados do Brasil, fui até no Acre, fazendo esse trabalho, era uma ordem de Deus para mim. Então, eu fiz o congresso de santificação em todo o Brasil. Mas, sobre alguma igreja? Todas as igrejas que me convidavam, eu ia. Eram quatro dias de evento, às vezes três, às vezes quatro. Quando era três, eu fazia duas ministrações de domingo. Você cheguei a fazer com a Neuza e Tchocas. Isso, é estilo da Neuza. Sim, sim. E o que eu fazia? Eu acrescentava algumas coisas que não tinha na administração da Neuza, acrescentava algumas coisas que também não tinha na administração do pastor Cotes, que é uma benção também, e da pastora Zenete também, que são pessoas que são assumidades em libertação na nossa nação. Eu, conhecendo o trabalho deles, eu acrescentava algumas coisas que eu sabia que não tinha, na intenção de colocar, assim, matar tudo que a gente pudesse matar de assunto, né? Então, eu fazia quatro dias, três dias de libertação intensa, congresso de santificação. Obviamente, que eu comecei a ser visada a nível espiritual. Então, eu já enfrentei espírito humano dentro da minha casa, materializado, de bruxa. Já entrou dentro da minha casa, já desmaterializou na frente da gente, dentro da minha casa. Nessa época, a mais pesada. De mim e da minha filha, nessa época. Nós já vimos coisas... Eu já fui para o hotel de administração de igreja, que eu estava... Entrei no hotel, esqueci de orar o quarto. A minha cama começou a sacudir, pensei que era terremoto. Comecei a ver os vultos dentro do meu quarto, potergaste. E depois, limpei o quarto inteiro, parou, acabou, orei o quarto inteiro. E ele já tinha saído do quarto. Pois é, mas tem que limpar, porque isso não era no quarto o problema. Ah, tá, onde você iria? Era contra mim, porque eles sabiam que eu estava ali. Porque aquela igreja tinha problemas espirituais graves. Tinham pessoas dentro, infiltradas nos satanistas, infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muitos satanistas infiltrados na igreja? Lógico, porque se a igreja fizer a diferença, já tem. Se a igreja está fazendo a diferença, já tem. Pá, já tem. E como você descobre isso? Como que a gente sabe? É. É só a igreja fazer a diferença que vai ter. Eles são organizados. O diabo avisa pra eles. Eles são territoriais, espiritualmente falando. Estou falando território espiritual, ok? Claro. Espiritual e paralela, verdade paralela. Terra e céu, céu e terra, ok? Então, o que acontece? A igreja começou a ganhar o bairro, começou a ganhar a cidade, começou a crescer. Eles são avisados, né? Os satanistas são avisados. O diabo avisa. Estou perdendo território. Eles mandam e as pessoas se infiltram. E eles começam a fazer trabalhos específicos para derrubar a família sacerdotal. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o ministério de louvor. Por quê? Porque do ministério de louvor vai descer pra toda a igreja. Então, geralmente, o ministério de louvor é uma referência pros jovens. Então, eles trabalham muito com a música do mundo e com a parte sexual. Eles trabalham muito infiltrando a música do mundo e infiltrando o pecado sexual. Sempre são os dois pilares de profanação. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos, às vezes, até tocam no mundo e tocam no altar. É mais ou menos assim, entende? Música do mundo e sexo é a mesma coisa. Porque os dois invocam. Os dois invocam. Os dois cultuam. E os dois adoram, entendeu? Ou vai ser a Deus ou vai ser o diabo. Na hora que você está na cama com a tua mulher. Ou vem a presença de Deus e abençoa vocês, envolve vocês. Ou vem demônios. Só tem duas alternativas. Não tem um terceiro espírito. Não tem espírito neutro. Ok? Mesma coisa é a música. Artes e sexualidade. Mesma coisa. Quando o cara pega, toca no mundo e depois toca no altar de Deus. É o mesmo que ele falasse assim, pai, tô aqui com vontade de fazer sexo, mas minha mulher tá longe. Vou pegar essa prostituta aqui. Senhor, abençoe esse alimento. Entendeu? Quebra toda a consagração. Ele pode fazer isso com uma comida ali, mas ele não pode fazer isso com a prostituta. Entendi. Porque não tem como quebrar a consagração do sexo. Mesma coisa. A música, ela já veio de algum lugar. Não tem como quebrar a consagração. São coisas profundas, entende? Aí eu trabalho com isso há anos, fazendo esse congresso. Eu parei depois da... Um pouco antes da pandemia eu já tinha parado. Por conta disso, eu sempre me envolvo com polêmica, porque eu sou uma carta marcada. Eu sou uma pessoa avisada. Né? Então, a primeira coisa que eles trabalham há anos pra tentar queimar minha reputação, destruir minha reputação, porque eles precisam me taxar de maluca. Pelas loucuras que eu falo, as coisas, experiência maluca. Pra tirar a credibilidade. Visões pra tirar a credibilidade. Então, a primeira coisa que você vai ver, os satanistas vêm trabalhando há muito tempo pra tentar me passar por maluca. Eles trabalham ajudando a viralizar coisas, mas acaba que eles pensam que eles estão trabalhando pro diabo, estão trabalhando pra Deus, porque Deus faz do jeito que ele quer. Acaba viralizando e vindo mais gente. Obrigada. É? Faça o que você quiser. Beijinho pra você. Porque quem vai mandar é Deus, você não tem o poder. Então, o que acontece? Eu tenho autoridade pra falar o que eu tô falando aqui. Tranquila, sossegada. Entendeu? Porque o que protege não é a unção. O que protege é a santidade. Eu posso ser tremendamente usada na unção. Unção é óleo. O óleo precisa de uma botija pra ser carregado. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro que me fez. E o óleo é o Espírito Santo. Então, derramar óleo significa que a glória é minha, do vaso, ou a glória é do óleo que é Deus? A glória é do óleo, beleza? Então, ser usado por Deus não significa que o mérito é meu. O mérito é sempre do Senhor. Ser usado não garante proteção. O que garante proteção? Santidade. O diabo não tem medo de ninguém sendo usado. Senão ele não estava na igreja, não manifestava as pessoas dentro do culto. O que o diabo tem medo? Santidade. Na tua vida particular, como é que você é? O diabo te oferece uma bandeja. Você diz não, você é santo. O diabo te oferece coisas pra você burlar, fazer pecado escondido. Você se mantém firme? Você é santo na sua vida particular. O diabo sabe quem você é? É essa autoridade que vem do particular que faz com que você tenha proteção pra ir de... Por quê? Porque não é você. É a santidade de Cristo em você. Descobrindo pela frente, a retaguarda, em cima e embaixo, que vai contra principados e potestades. Eu não vou, eu não tenho força da alma, da mente, do corpo pra ir contra principados e potestades. Mas o poder de Deus em mim, a santidade dele manifestada em mim é um escudo. Pá, e vai contra o principado e potestades. Então eu já teria morrido fazendo tudo que eu já fiz aqui, que muita gente nem sabe as coisas que eu já fiz, no Brasil, né? Todo o trabalho que eu já fiz de santificação, eu tenho milhões de testemunhos de pessoas libertas. Eu tenho testemunhos de casais separados, com marido na promiscuidade, completamente restaurados, depois do meu congresso. Coisas absurdas que Deus me deu nesse trabalho de anos que eu faço. E existe um grupo de satanistas, óbvio, no Brasil, que eles sabem quem são as pessoas que atrapalham. Quem é que não tem pecado escondido? Quem é que não tem uma vida sexual escondida? Quem é que não tem um pecado de droga escondido? Quem é que não tem uma coisinha... Eles sabem quem é que realmente tem autoridade. Tanto que o que é mais comum era eu ouvir das pessoas dizendo assim, fui no teu congresso pra ouvir balela, quase morri, tive a minha vida transformada, nunca mudei em tal e tal área e mudei quando você orou. Por quê? Você é melhor? Você é mais especial? Não. É só porque eu decidi obedecer. Qualquer um que obedecer vai fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só escolhi matar minha carne, morrer com Cristo na cruz e viver a plenitude de Deus e fazer o que Deus quer que eu faça e não o que a minha carne quer. Não tem nada demais em mim. Eu só escolhi. Se você escolher, você vai viver a mesma coisa. Vai fazer muito mais até do que eu. Mas o que, por exemplo, que pegam de você pra tentar ridicularizar? Tudo que eu... Eu postei o meu testemunho. Ah, era ninfomaníaca. Aí começava a entrar gente lá dizendo, né, já fez de tudo, agora quer pagar de santa. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. É muito mais fácil se eu fosse virgem. Não conhecia, não sabia o que era. Muito mais difícil é você tendo uma memória. Uma memória de uma boa vida sexual no mundo. Eu não tinha uma vida sexual ruim, não. Eu não abandonei coisa ruim, não. Larguei tudo, tudo por Jesus. Larguei minha carreira sólida. Comecei do zero uma nova carreira cristã. Larguei tudo. Larguei um melhor namorado que uma mulher podia ter. O melhor sexo que eu já tinha tido na vida. Larguei. Eu tinha o top, topíssimo dos namorados quando eu me converti. Eu tinha aquele cara que eu falava, finalmente encontrei o cara sério. Finalmente o melhor sexo da minha vida eu tinha encontrado. Eu me converto. E eu falei, Deus, é sério? Se o senhor quer... Deus falou, não é ele o teu. Aquele homem assim que era coisa assim que não dá nem pra explicar que eu posso escandalizar as pessoas. Não vou falar. É complicado explicar. Então assim, resumindo a história, a maioria das pessoas que fala mal já vem dessas fake news. Por exemplo, teve um tempo que eu sofri uma fake news dos gordos. O que que era? Eu estava fazendo um jejum que eu estava morrendo de tanto não comer, morrendo no bom sentido da palavra, morrendo na carne. Eu fiquei tipo, sei lá gente, foi uns nove... Não, foi um ano que eu fiquei sem comer óleo. Eu fiz um jejum que eu tirei todo o óleo. Então eu não podia comer na rua. Eu só podia comer coisa cozida e crua. Eu fui secando, secando, secando. Não tinha um propósito. Era um propósito. Aí eu escrevi meu segundo livro nesse propósito e tal. É muito difícil pra mim algumas tarefas. Eu tenho um TDA, então às vezes é muito difícil. Então eu fazia propósito pra poder conseguir. E eu estava muito magrinha. Eu fico muito bonitinha, magrinha. Eu não tenho ruga, eu nunca fiz botox. Eu sou jovem, eu nunca tomei sol. Então a pele é muito boa. Minha descendência é de índio. Então eu pareço menina nova. Eu magrinha, pareço uma gatinha, menininha. E com a bagaça que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, meu jeito todo soltão de falar, bonitinha pra caramba, era um problema. Aí eu começo a falar, eu sempre sofri na área de comida. Porque glutonaria foi a minha luta. A primeira área que eu fui liberta foi da glutonaria. O que é que é glutonaria? Não é ser gordo. O gordo nem sempre é glutão. Às vezes o magro é glutão. A glutonaria... Paquito é glutão. E é magrinho. Isso. Pode ser a cotinha, né? Aquele verme que come tudo pra ele. É, isso daí. Então o que acontece? A glutonaria é a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É comer com a alma, com a emoção. Eu não como por fome, eu como porque eu capricho vazio o interior. Isso é glutonaria. E a Bíblia diz, né? Em Galatas 5. Na lista de pecados que leva pro inferno. Deus tá lá falando, não faz isso. Porque é um tipo de idolatria. Pode te condenar ao inferno. Aí Deus fala. E põe esse pecado no meio da lista. Beleza? Certo. E eu tava falando de mim na entrevista. Era uma entrevista no programa evangélico. Programa da TV, da Renascer. Eu tô sendo entrevistada por um cara. E tô falando da minha luta. Falando, gente, é uma luta. Porque olha, os crentes, a gente é muito hipócrita. Eu começo a falar mal da gente. Falar, a gente é muito hipócrita, né? A gente xinga o cara que é maconheiro. A gente xinga o cocaineiro. A gente xinga o cachaceiro. A gente xinga o pinguço. A gente xinga quem bebe, quem fuma, quem não sei o quê. Mas a gente não se xinga, não. A gente é viciada em comida. Tanto que os bufês de casamento, quando sabe que é pra crente, é o dobro do preço. É mesmo? É o dobro do preço. Porque come demais. Porque não tem bebida e tem o dobro da comida. Os crentes comem até rachar. É verdade. Então o que acontece? Eu começo a falar disso e solto a seguinte frase. Eu falo, gente, as pessoas não trabalham essa área. É por isso que tem tanto crente gordo. Quando eu falo essa palavra, é por isso que tem tanto crente gordo? Porque a consequência, quase que 99% dos casos, a consequência da glutonaria é sobrepeso. Mas não é 100%. Claro. Aí eu falo, é por isso que tem tanto crente gordo. Porque esse é um pecado que a gente não vigia. Quando eu falei isso, eles associaram a palavra gordo com a palavra glutonaria. Quando eu falei que a glutonaria é um dos pecados que Deus fala que vai pro inferno. Eles disseram, Sarah Shiva diz que gordos vão pro inferno. Sendo que o meu pastor é gordo, eu sempre lutei contra a balança. Agora, por exemplo, tô gordinha, normal, 20 e poucos quilos acima do meu peso e feliz, me achando maravilhosa. Mas aí faz estrago. Eu tava magra, eles começaram a achar que eu estava desdenhando os gordinhos. E eu sei que foi um grupo de satanistas, porque duas semanas antes eu tinha sofrido um ataque. Aconteceu uma situação onde eu estava, a casa onde eu estava hospedada. Dois dias antes de acontecer esse ataque, eu ouvi a voz de Deus dizendo, faz uma mala, sai daí, vai pra casa de fulano, beltrano, dorme lá e não avisa pra ninguém pra onde você vai. Saí, fui embora. O pessoal da casa que eu tava hospedada era uma família que me ama. Puf, eu saí. Eu tava em Belo Horizonte. Saí da casa e fui pra essa casa dessa família. Outra família. Eles falam, pra onde você vai? Depois eu conto. Sumi. Dois dias depois, eles me ligam. O pastor e o filho, que tem visão aberta, e me contam. Que eles têm uma visão específica, com bruxas lançando dardos inflamados na minha janela. Os dois, o filho num lugar, o pai no outro, os dois se falando no telefone começaram a ter visão. O filho acordou com o espírito enforcando ele. Guerra espiritual de filme. Essa é a minha realidade. Eu vivo assim, isso não me assusta, isso é o normal da minha vida. Isso é o normal. Minha vida, o pessoal fala, ai, falta uma aventura, porque você não faz sexo. Eu falo, meu bem, se soubesse essa aventura que eu vivo, é mais do que Diana Jones. Não tô precisando. Tá ótimo. Entendeu? Acho que quando eu casar, que eu vou... Constantini, né? É, Constantini, minha realidade. A minha realidade é essa. Mas o pessoal acha que isso não existe. Aham, jura? Se eu te contar, dá pra escrever minha biografia. Resumindo, eu sei que aquilo foi porque uma das bruxas falou assim pra eles. Os dois. Precisa ter atenção, o negócio é muito mais sério que vocês imaginam. Os dois falaram o seguinte. Os dois vendo o pai e o filho, o filho na casa e o pai na casa que eu tava hospedado. O filho acorda sendo sufocado. Consegue expulsar. O espírito é um espírito humano. E o filho nunca tinha lidado com o espírito humano. Liga pro pai e fala, corre, vai pra fora. Não sabia que eu tava fora da casa. Ele pensou que eu tava no quarto dormindo. Então o filho liga pro pai, acorda rápido. Tem três bruxas atrás da casa lançando o dardo na quarta da pastora Sara. É contra a pastora Sara. E o pai sai louco pra fora da casa e vê as mulheres em visão aberta. E o filho na casa dele vendo e o pai vendo. E o pai fala, o que você tá vendo? E o filho vê a mesma coisa que o pai vê pelo telefone. Não tem como mentir isso. Entendeu? O nível de loucura, o nível de Constantini é esse. E o pai começa a falar, o que é? E os dois, é? E eles começam a ouvir e ver a mesma coisa. E aí ela fala, o que tá com vocês é muito forte, mas eu vou buscar reforços. Exatamente, duas semanas depois vem essa fake news. Porque o vídeo tinha quatro anos que tava postado no meu Instagram, no meu YouTube. Quatro anos, eles foram cavar coisa. Aí criaram essa fake news. Eu tive que ficar em casa, eu recebia ameaça. As pessoas me ameaçavam, me agredia. Foi um negócio tão demoníaco. O Catraca Livre compartilhou. O Alexandre Frota compartilhou. Depois ele me pediu desculpas, é. Me compartilhou. O Leandro Karnal compartilhou. Eu fui lá no... Eu seguia o Leandro Karnal, fui lá e falei, poxa Leandro, que maldade você fez comigo, cara. Você não me conhece. Pô, sigo você. Te admirava. Pô, que absurdo. O cara nem me respondeu. Não, nem... Deu nem pelota. Várias pessoas compartilharam. Depois tinha a Adriane Galisteu lá comentando, Leandro, Adriane me pediu desculpas, me ligou e falou, me desculpa, vamos fazer uma live pra eu me desculpar. Me ajudou. Danilo Gentili me ajudou, me levou no programa. Entendeu? E várias outras pessoas, assim, sabe, foram fazendo live. A galera compartilha e não tá nem aí, né? Nem vai saber o que que... Foi muito sinistro. Foi muito sinistro que eu passei. E não adianta nem te explicar, né? Ninguém quer explicação, né? Porque eles pegam a fake news com a manchete e republicam. Entendeu? Só que agora caiu por terra. A Traca Livre era a maior assassina de reputação. Não sei se mudaram, né? Eles eram assim, cara. Exato. Exato. Eles faziam um trabalho maligno. É, total. Eu fiquei muito triste e eu desconfio que ali tem gente infiltrada, né? Do mal. Porque não tem lógica. Não tem lógica eles fazendo dessa forma, agirem dessa forma. E a primeira fake news partiu de um site de notícias gospel. Sério? Ou seja, exatamente aí, ó. Tem gente infiltrada dentro dos negócios. E aí parece mais... Do mal. Aí dali que fluiu pro... É, porque aí parece mais real, né? Parece mais... Dali foram várias coisas que foram acontecendo. E aí um dia aconteceu uma situação... Mas isso te afetou então na época e hoje em dia você tá mais... Sim, afetou muito. Eu fiquei muito triste. Mas foi importante. Porque você criou uma casca, né? Você entendeu. Não, porque tinha uma coisa que Deus queria que eu fizesse, que eu não queria fazer de jeito nenhum, que eu não posso contar ainda. Um dia eu volto pra contar. Quando a coisa consegui fazer. E... Tinha uma coisa que Deus queria que eu fizesse, que eu não queria fazer. Eu ficava relutante, eu não quero Deus. E Deus falava, faça, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Quando eu finalmente aceitei... Aí Deus falou... Agora eu vou... Porque ele falou, eu vou te... Vou te disciplinar. E as coisas começaram a acontecer porque era tipo... Era uma briga entre eu e Deus. Porque eu não queria obedecer numa situação. Eu já obedeci tanta coisa que eu achava que eu já tava fazendo demais. Tem muita gente que fala isso, né? Aí eu já larguei tanta coisa. A alma, né? O Jacó não, né? Ah, agora não dá. Ah, isso não. Deus, ah, isso não. Então... Aí eu finalmente aceitei obedecer naquela área que eu precisava obedecer. E aí foi quando Deus me usou pela primeira vez. Começou a me usar com profecia, né? Várias profecias. Mas a mais pesada foi aí que eu viralizei não mais como uma pessoa pra ser zoada. Mas sim como alguém que as pessoas começaram a respeitar. Então eu recebi muitos pedidos de desculpas. Muitas mensagens. Eu recebi uma profecia durante uma live sobre uma cantora sertaneja que faleceu. Ah, Maria. Eu recebi a profecia um mês antes. É mesmo? Dela falecer. Exatamente um mês. Exatamente um mês. Tipo, a profecia eu recebi dia 8. Acho que ela faleceu dia 6. Ou foi dia 6 que eu recebi. Ela faleceu dia 8. Não sei, não me lembro exatamente. E a profecia... Eu não vi a hora. É uma visão? Não, eu tava falando na live. Eu tô lavando louça aqui, ó. De lado aqui, ó. Tô lavando louça. E aqui eu botei o celular desse lado. E eu... Se eu soubesse que a minha live ia viralizar... Ô, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô rindo de vergonha que eu passo. Porque as minhas lives que viralizam, eu tô de bob na cabeça nessa live ilenço. Tipo assim... É uma live que eu abri porque eu tava ouvindo Deus. Abre uma live. Tá bom, vou abrir. Tô de bob na cabeça, mas não vai viralizar nunca. É uma live no Instagram. Não é nem no YouTube. É uma live de Instagram que vai ficando lá pra baixo. Ninguém nem lembra mais. Ninguém nem acha mais. Acabou. Então a live que vai ter só um momento. Beleza. Não. Só que não. No meio da live eu tô aqui falando, dando uma palavra, explicando uma coisa, lavando a louça e olho assim pra câmera. Blá, 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 blá. E blá, 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 blá. E olho aqui pra câmera. De repente, eu largo a louça, viro de frente e começo a falar. Sou tomada pelo Espírito Santo. Sou tomada. Aí de repente eu dou um break, deixa eu arrumar o foco e volto. Pá! Mas o que que você fala? Aí eu começo a falar pra, pra, a cantora e começo a dizer. Só que a cantora não me seguia, não tinha lógica o que eu tava falando. Eu começo a falar e falo, se arrependa antes que chegue a hora da tua morte. Caramba. É bem pesado, assim, porque todo o contexto da live era uma experiência que eu tinha tido um mês antes, um mês antes da live. Você tava falando sobre isso. Eu tava falando de um dia que eu fui comprar uma bolsa numa loja de chinês. E eu fui comprar essa bolsa e eu tava escolhendo a bolsa. E tava tocando uma playlist de sertanejo. E eu sempre tô orando em línguas, em todo lugar onde eu estou, quando tem música ambiente, pra me blindar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu preciso usar o que é maior. Ativar o que é maior. Eu não posso brincar com isso. Então eu, o tempo todo eu me blindo. Se eu não me blindo, depois eu tenho um sentimento de angústia, de meio quase uma depressão, porque a música libera coisas dentro de você. Você é um templo, não suja o templo. Então o que acontece? Eu entrei na loja e relaxei por algum motivo. Eu tava muito cansada. Eu não orei em línguas. Por alguns minutos. Eu demorei pra começar a orar em línguas. De repente o meu radar de discernimento abriu. E eu captei completamente tudo que tava sendo liberado nas músicas. E aí eu comecei a ter uma reação na frente das bolsas que eu tava escolhendo. Aquelas carteiras que vende muito em loja de China. Eu comecei a ter uma reação de, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu comecei a ficar escandalizada. Porque eu comecei a discernir na letra e discernir no espírito o que que tava sendo liberado. E eu comecei a passar mal. E aí eu comecei a orar em língua. Chagatara, bacatara, chagatara, bacatara. Mas aí meu radar, minha parabólica de discernimento já tinha aberto. Então eu comecei tipo que nem um... Como se fosse assim uma bacia que vai descendo com um ralo. Começou a entrar tudo de discernimento. Não entrava em mim pra me ministrar. Mas eu comecei a captar as mensagens. E eu comecei a passar mal. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. E aí o espírito falou assim pra mim. Você vai fazer uma live futuramente e você vai falar desse assunto. E você vai contar pras pessoas. Eu falei, Deus, o senhor sabe que vai ser um problema. É muito popular. O senhor quer mesmo que eu fale? Eu já não tenho problema suficiente, senhor. Eu te chamei pra isso. Porque eu mato a bola no peito. Sabe, às vezes as pessoas falam, a mulher não pode ser pastora. Eu falo, pois é, mas se os homens falassem, Deus não tinha que levantar uma mulher. Entendeu? Porque a mulher é corajosa. Né? Então esse é o problema. Deus tem que levantar uma mulher, entendeu? Porque ninguém quer falar. Ninguém quer falar. E Deus tem que levantar uma mulher. Porque ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe que eu não tenho medo. Aí eu falei, tá bom. Passou um mês, eu tô só enrolando o Espírito Santo, o Espírito Santo. Aquela live. Eu não sei. Agora não, né? Tá tão bom. Eu tô indo bem, assim, nas redes. Tá tão bem. Tem pouca gente me xingando. Eu tô tão bem, né? Tá tão bom de vez em quando não tem gente te xingando. Aquela live. Não, senhor. Eu fui cozinhando, cozinhando, cozinhando. Um belo dia. Eu tô de bobe na cabeça. Lavando a louça. E o espírito aperta. Ele aperta de um jeito que você sabe. Só que ele dá uma apertada e fala assim. É agora. Liga agora. Tanto que minha filha tava na cozinha. Eu pego. É agora, gente. Não vai ter mais como escapar. Pá. E ligo. Gente, eu tô aqui. Assiste depois. A live eu te mando depois. Gente, eu tô aqui pra falar um negócio. Já tem um tempão. E aí, aconteceu essa experiência. Eu tava dentro da loja e comecei a contar a experiência. Deus começou a me revelar que vocês estão ministrando uma música que libera espírito de adultério. Espírito de divórcio. Espírito de destruição familiar. Quando vocês escutam essas músicas, essas músicas liberam esses demônios. E é por isso que tá acontecendo tanto divórcio, tanta destruição familiar. E papai, nisso Deus me toma. E eu começo a falar. E eu não sabia que a tal cantora que faleceu se dizia cristã. Eu não sabia de nada disso. Olha só. Olha pra você entender como eu chorei depois. Chorei. Eu tenho fé que ela pode ter sido salva mesmo. Eu tenho muita fé nisso. Porque eu vi, depois nas filmagens, o olhar triste dela indo fazer show. E eu conheço aquele olhar. Porque eu vivi nesse lugar. Eu vivi num lugar onde eu tinha a obrigação de fazer show. Porque tinha um monte de gente ganhando. Um monte de família sendo sustentada através de mim. Eu sei o quanto isso dói. O quanto dentro de você o chamado arde, queima o peito. E você não pode largar. Porque tem um monte de gente por causa de dinheiro, por causa de contrato. Eu sei o quanto isso dói. E eu vi esse olhar. Então eu tenho fé que ela possa sim ter se arrependido. Que ela possa sim ter sido salva. Eu tenho essa fé. Agora, saber, a gente só vai poder saber quando chegar lá. Afirmar, só quando chegar lá. A gente não tem como afirmar isso. Mas eu tenho essa esperança. Ok? Só que eu não sabia que a menina tinha tido uma experiência com Deus. Tinha abandonado Jesus para cantar no mundo. Olha que coisa séria. E mais. Durante o período do lockdown, ela voltou, reconciliou, cantou no altar da igreja. Porque o abençoado do pastor. Que para mim é um irresponsável que faz isso. Porque você sabendo que a pessoa canta no mundo. Você colocar a pessoa na linha de frente de Deus. Sabendo que a pessoa não está em santidade. Que a pessoa tem um rabo preso. Você coloca a pessoa em perigo de vida. É como você pegar uma criança e colocar no altar para ministrar. O altar é a linha de frente da batalha. É perigo de morte, meu irmão. Quem subia no altar para ministrar? Somente guerreiros adestrados e preparados. Se alguém não preparado tocasse na Arca da Aliança, que era o local que representava no altar, a presença de Deus morria. O altar não se brinca. Não é lugar para brincadeira. Inclusive, a gente estava conversando isso, eu e minha filha, outro dia. Que minha filha é uma ministra de música absurda. Ela tem músicas absurdas também, maravilhosas. E ela estava falando, mãe, para mim, todo ministro, toda pessoa que se converte, seja de música, seja de qualquer área, o novo convertido não pode servir. Como assim? Ela acredita nisso. Servir o quê? Na igreja. Ah, tá. Eu acredito também na mesma coisa. Eu falei, concordo com você. O novo convertido deveria ficar pelo menos dois anos só sendo servido. Só sendo treinado. Só aprendendo. Mas as igrejas ficam tão desesperadas que ela pega a pessoa com seis meses de convertido, bota para servir. Entendi. E muitas pessoas deixam de ser transformadas porque elas se sentem amadas servindo, já ocupam um cargo, e aí ela não quer confessar um pecado que ela ainda está no processo de libertação. Por quê? Porque ela vai perder o cargo. Então, a igreja, de certa forma, está abrindo muito o leque, flexibilizando muito com coisas muito perigosas. Entendeu? Mas só fechando esse assunto, quando você tem essa profecia, você foi atacada ou não por isso? Bom, primeira coisa que aconteceu, eu não vi que eu entreguei a profecia. Eu falo, volto. Porque antes de acontecer, imagino que o pessoal deve ter falado um monte, né? Aí várias pessoas que já conhecem e acompanham o meu trabalho falaram, que legal, poxa, que bom que você teve coragem de falar essas coisas. Realmente, muita gente dizendo, eu fui liberta, estou entendendo, vou largar, vou parar de ouvir, vou mudar minha vida, vou transformar. Um monte de gente sendo liberta, um monte de gente me xingando, dizendo, ah, que radical, pra quê? Beleza, passou um mês. Acontece a fatalidade. A tragédia, né? Que aconteceu com a tal cantora. E aí, eu não me toquei do que aconteceu, porque eu não me... Na hora, eu não vi, eu fiquei anestesiada. A minha filha... Mas você não falou o nome dela na live? Não, de jeito nenhum, até por uma questão de respeito. Pra que eu vou fazer isso? Você só falou... O objetivo não é falar pra ninguém, contra ninguém, ou atacar, ou macular alguém. O objetivo era entregar a mensagem. Entendi. Só que na hora, Deus me toma. E eu tô falando. nisso, a minha filha vira pra mim, eu tava na casa da minha filha, minha filha vira pra mim e fala assim, olha aí quem chegou. Minha filha vira pra mim e fala assim, olha aí quem chegou. Quem é essa? É minha mulher. Meu Deus, que mulher linda. Sim, do jeito nenhum. Meu Deus, meu Deus. Ana Hickman, por que tu chora? Gente, meu Deus, que mulher... E humilde! Ai, obrigada. Meu Deus, Deus não dá as a cobra, se sou eu, hein? Gente, Jesus te abençoou. Oi, filho. Esse é o nosso pequeno. Deixa eu ver ele, como é o nome dele? Noah. Noah, que nome lindo, profético. Profético. Só tem ele? Só tem ele. Vai ter mais os dois, né, de gêmeos, né? É, eu tô querendo. Barriga de gêmeos. Tá doido. Tá querendo? Tá querendo gêmeos? É, provavelmente vai ser gêmeos. Olha aí, eu não sabia. Que vai ser inseminação, é? Chuchu. Oi. Olá. Aleluia! Porque eu achei que faltava outro aí, filho, vai ficar legal. Noah, vem pra cá participar do podcast. Aí, volta pra terra. Terminando, estamos terminando de falar o assunto da situação da live. Aí, o que aconteceu na situação toda da live? Aconteceu isso aqui, ó. Eu, sem saber, minha filha vem e fala, mãe, você viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? Mãe, a cantora faleceu e você falou na live. Eu falei, ih, falei o quê, gente? Não tem nada a ver. Eu falei um assunto abrangendo todas as situações. Não tem nada a ver, é específico. Eu não falei nada. Mãe, você falou, a minha filha passou a, tipo, tá doida, não tá entendendo e me largou de mão. Começa a subir no meu Instagram. Não sei quantas mil. Começa a subir de mil, de mil, de mil, gente. Começa a crescer meu Instagram. E eu, eu, hein, gente, que coisa estranha. Esse povo é doido. E começa os comentários lá embaixo. Pastora, profecia, você viu, você viu, eu vi nada, gente me erra. Aí eu, gente, me erra. Não me põe nessa treta não, que eu já tenho muita treta pra minha vida. Já apavorada, traumatizada. Nisso, o que que acontece? Alguém me liga e fala, assiste porque tu esqueceu. Tá bom, vou assistir. Lá pro final da tarde. Sim. Eu boto, dou play na minha própria live. Quando eu começo a assistir minha própria live, eu começo a chorar. porque a ficha caiu, foi ali. Aí eu entendi o que aconteceu comigo. E meu Deus, só que eu comecei a chorar, pedindo pra Deus me livrar daquela situação. Senhor, por que? Por que o Senhor fez isso comigo? Querendo me vitimizar, sabe? Senhor, o profeta querendo me vitimizar, vou morrer. O profeta querendo morrer. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu tava tão de boa no meu canto. De repente, o Senhor começou a falar pra mim, para de reclamar. Tô trabalhando na tua vida. E o que aconteceu? Essa situação reverteu pra bem, e não pra mal. Muitas pessoas que me consideravam uma maluca, por causa de toda a queima da minha reputação, todo aquele trabalho que vem sendo feito por pessoas malignas, pra me difamar, muitas pessoas vieram me pedir perdão. Olha, você é uma mulher de Deus, agora eu vi que realmente você é uma mulher de Deus. Que realmente a coisa foi séria. Depois disso, aconteceu a situação do Daniel Silveira, que foi uma situação bizarra. Tipo, eu fui lá visitar a ministra Damares na última semana dela de ministério, porque eu trabalho com mulheres. E aí, a minha filha é apaixonada com o presidente Bolsonaro, ela ama ele. Foi ela que me bolsonarizou, inclusive, porque eu era também inclinada para o movimento esquerdista. Minha filha foi que me disse, mãe, ele não é nada do que estão falando, assiste os vídeos sem edição. E aí, eu abri minha cabeça, vou assistir, não vou ser levada por ninguém, vou assistir com o meu discernimento. E aí, eu fiquei revoltada, vendo toda a maldade que faziam de distorcer. O cara só é um sincerão, o cara sofre de um sincericídio, entendeu? Ele é um sincerão. Eu amo gente sincerona, porque eu também sou uma sincerona, entendeu? E o problema dele é que ele fala palavrão, o pessoal fica de religião, o cara, gente, não é cristão evangélico, deixa o cara. É dos males o menor. Pô, Deus vai trabalhar, já está diminuindo pra caramba, está diminuindo a beça. Deus está trabalhando na vida dele, pô. Que besteira. Comparado com quanta coisa boa o cara fez. Aí, resumindo, a minha filha queria muito ver o Bolsonaro. Ela estava quase chorando, apaixonada com a vida do presidente, ama ele. Ele xinga, ela ri. Ela ama, morre de risa essas coisas. Ela é divertidíssima, ela tem humor negro, ela é engraçadíssima. Ela é uma grande musicista, então tem esse jeito mais do rock. Aí, ela pegou e falou, mãe, queria muito ver ele, eu pedi se ele abriria uma exceção pra nos receber. Ele, quando soube que era eu, prontamente, prontamente, abriu a exceção. A Antônia Fontenelle me contou que ele ficou muito feliz porque eu fui no programa da Antônia e falei essa história e ele ficou super feliz porque eu sou filha de dois, duas nomes que eram muito do esquerdismo por muitos anos. Meus pais eram muito esquerdistas. Então, era uma grande novidade, uma pessoa que era filha de duas pessoas que vieram do movimento. E aí, ele, quando soube que eu tava lá fora, abriu uma exceção pra nos receber. E a gente só queria tirar uma foto. Ele, não, faço questão que vocês sentem comigo um minuto. Sentamos à mesa com o presidente e a minha filha com o olho brilhando de alegria. E ele foi, assim, de uma humildade, sabe? Ele, eu vou confidenciar aqui uma coisa, não sei se ele vai achar ruim, mas eu vou confidenciar porque eu acho que é o momento de eu contar. Ele pôs a mão assim, no nosso braço, assim, com muito respeito. É, pôs a mão assim, como quem quer pedir um favor, com o olho cheio d'água, falou pra mim, por que que eu enfrento tanta maldade? E eu olhei o olho dele, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né? As pessoas não têm ideia do que, eu vi o que que esse homem tava carregando nas costas dele. E eu comecei a ministrar, a falar algumas coisas que eu vi no meu coração pra ele, né? Ali que eu não vou contar aqui, óbvio. Mas eu, a pergunta dele foi muito profunda. E o olho cheio d'água. E aí, foi a hora que eu vi, o Espírito Santo, eu vi Deus se amparando, parando, assim, tipo, Deus iluminando ele. Porque a gente foi livrado de algo que a gente não sabe o que a gente foi livrado. Porque, sabe lá o que aconteceria com a gente se não fosse o governo dele durante os quatro últimos anos, durante um lockdown? Então, a gente não sabe onde a gente estaria hoje, o que que a gente estaria vivendo hoje. Então, do que Deus nos livrou, a gente não tem condição nunca de saber. Entendeu? E se Deus quiser, não queremos saber nunca. Mas você ia falar do... Voltando, eu saí d'ali, né? Eu saí d'ali, tô ali fora. E, na verdade, foi antes do presidente nos receber. Eu tô ali fora esperando o presidente nos receber. E estou ali fora, tranquila, deixo minha bolsa com a minha filha, a gente tá esperando, o rapaz vir falar se o presidente ia receber a gente. Deixo minha bolsa, e com meu celular na mão assim, ó, vejo o Daniel Silveira vindo. Vejo o Daniel Silveira vindo. quando eu vejo ele vindo, eu já tinha mandado mensagem pra ele de oração, coisas que eu já tinha, que Deus já tinha me mostrado, e eu não conseguia falar nem com ele, nem com a mulher dele. E eu mandava a mensagem, e aí depois ele ficou sem redes sociais, que tirava todas as redes dele. Então eu falei, se ele estiver aqui, eu vou dar uma palavra, eu falei pra minha filha, se o Daniel Silveira que eu vou dar uma palavra pra ele, que tem uma palavra que eu tô guardando pra dar pra ele. Eu vejo o Daniel vindo lá de longe, e sai, fica aí com a minha bolsa que eu vou lá dar uma palavra com o Daniel. Eu vejo ele vindo, com a tornozeleira e tudo, e venho andando na direção dele, já no ímpeto. Só que eu não sei que tal o vlog do Lisboa fazendo uma live. Eu não tô sabendo disso, eu não tô sabendo de nada. O cara tá filmando uma live, eu tô tranquila, um monte de gente filmando, tava tendo um evento, né? Quando ele vem, eu falo, Daniel, posso falar com você? Aí ele vem na minha direção, eu dou um abraço nele e começo a dar uma palavra pra ele. No meio dessa palavra, eu falo pra ele que Deus vai fazer algo sobrenatural, algo impossível, um milagre. Falo pra ele, dou umas direções pra ele, que Deus tava me mostrando pra ele descer em oração, na presença de Deus. Mas eu falo, Deus vai fazer uma coisa impossível, vai acontecer o impossível. E o Lisboa vem filmando. Quando o Lisboa vem filmando, eu não tô sabendo que tá tendo uma live, eu tô pensando que é um stories. Então, o que que eu disse? Antes de eu entregar a palavra, eu falei, Lisboa, você tá filmando? Eu ia dizer, desliga, pra não filmar eu entregando a palavra pro cara. O Lisboa fala, filmando não, eu tô numa live. Você não manda ninguém desligar a live. É. O que que eu fiz? Tá na chuva pra se molhar. Entreguei tudo filmando. Só que ninguém sabia, duas semanas depois veio o quê? O impossível, o indulto. Então, mais essa situação, mais pessoas vieram. Então, de um tempo pra cá, ô glória a Deus, é pra eu parar, é pra eu, meu horário de, eu vou ter que parar. Ah, tá, tá. Entrou um Amazing Grace aqui, pra me avisar, começa a parar. Porque eu tenho um compromisso. Tá. Então, resumindo a história. Ah, é verdade, né? Várias pessoas começaram a vir até mim e dizer, olha, eu pensei que tu era uma louca, mas agora, agora eu tô vendo que você é uma pessoa crente mesmo, você é uma mulher de Deus. Eu fiquei feliz por isso. Tem ainda hater, tem ainda um monte de gente que me xinga, tem de tudo nesse mundo. O mundo não vai virar o paraíso. Ele vai se deteriorar, Deus vai ter que formatar a terra, vai ter que fazer novos céus, nova terra. Mas acabou que reverteu pra uma coisa boa, né? Mas, enfim, eu não sou caçadora disso, de polêmica. Eu não sou uma pessoa que me alimento disso. Eu só quero fazer a obra e juntar o máximo de pessoas possíveis que queiram também fazer, despertar pessoas pra abandonar o pecado. É o que eu quero, entendeu? O que você quer? Eu quero ajudar as pessoas a abandonar o pecado. Porque um dia teve gente que me ajudou. É. Retribuir, né? Aí o que eu posso fazer? Se as coisas que eu falo ofende. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Oérico Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade pra todos vocês que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Dá esse vídeo aqui rapidinho já pra convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide não tem nada a ver com o joguinho de apostas não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet é um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá. E aí